O anterior era melhor, viu, Matheus? Essa é a verdade. Podemos? Tá ok? TV, beleza? Marquinhos, boa noite, parabéns pela vitória. E na coletiva pré-jogo, você falava que o torcedor, ele merecia comemorar mais jogos, né? Não passar tanto susto, os gols no final. E parece que você meio que previu o que aconteceria hoje, né? Porque o Vila fez um gol a sete minutos, depois no primeiro tempo ainda fez o segundo. E no segundo tempo, talvez aquilo que você imaginava para o torcedor. Só curtir porque o Vila, Denis, não sofreu, né? Embora também não tenha criado, mas jogava com os dois a zero a favor. Queria que você avaliasse o que foi determinante para que seu time conquistasse a vitória da forma que foi no primeiro tempo, sem susto. Parabéns. Obrigado, boa noite a todos. Toda honra e toda glória a Deus, né? Eu disse isso aos atletas, de que nós preparamos o jogo. Eu sempre digo de que a vitória não acontece nos 90 minutos. Ela é preparada. E do empate que tivemos contra o Havaí, no vestiário, a gente já começou a preparar o ambiente, a atmosfera, as jogadas em função do estudo feito. E aí eu quero parabenizar toda a comissão, o staff permanente da equipe do Vila Nova, né? São profissionais extremamente competentes, de boa índole e que estão muito dispostos a entregar muita coisa positiva para o Vila. E eles me municiaram de informações. O Alexandre Lopes na parte física, o Rafinha, o João na análise, né? E o Edson Borges, meu auxiliar, foi determinante numa situação estudada que no pré-treino de ontem ele me posicionou numa condição da equipe do Mirasol, né? E aí nós vimos, analisamos o vídeo e montamos a jogada do tiro de meta. O segundo gol foi originado do treino de ontem montado por uma jogada estratégica. Mas é mérito totalmente dos atletas, porque não existe 11 que se conquista uma vitória. Aquilo que eu falei na coletiva aqui. Um grupo para chegar a um objetivo grande não são os 11 iniciais. A gente precisa de um elenco de um grupo. E o elenco do Vila está mostrando isso. Hoje foi incrível, porque nós tivemos que mexer ali no Léo, que sentiu no último jogo, entrou o Marcelinho. Nós tivemos ali o Juan para causar desequilíbrio. E depois a entrada do Dantas, resguardamos um pouquinho o Neto, mas volto a pedir ao torcedor que continue com essa vibração, continue jogando conosco aqui, porque agora faltam sete jogos aqui dentro do Ovo. Sete vitórias aqui dentro do Ovo. É muito difícil de que não alcance o acesso. É claro que tem os jogos fora, mas sabemos que aqui dentro nós temos que ser fortes. O torcedor tem feito essa diferença, mas eu peço essa colaboração para que não crucifique e não pegue nenhum jogador para crescer. Vamos juntos, vamos juntos. Deixe o que aconteceu de erro ali para trás e no momento que eu assumo para frente, vamos jogar todo mundo junto, não vamos precisar. Mas mérito totalmente dos atletas. Os atletas têm mérito total, porque confiaram, acreditaram, executaram aquilo que foi trabalhado e com muita clareza, os atletas condicionaram o jogo e o segundo tempo que a gente preparou para uma situação de contra-ataque, de transição. Até tivemos duas ou três situações e não alcançamos, mas também não sofremos. E aí os dados acho que mostram bem isso como um modelo de jogo. Nem sempre aquele que tem a maior posse de bola sai vencedor, mas aquele que é mais efetivo é que alcança a vitória. Então quero parabenizar os meus atletas, parabenizar todo o elenco, não os 11 que iniciaram, mas todo o elenco pela vitória de hoje passou muito pelo vestiário. Ô Marquinhos, boa noite. Pedro Henrique Geninho, da Rádio Bandeirantes. Me lembro que até depois do jogo contra o Havaí, eu questionei a respeito da intensidade da marcação-pressão e o senhor identificou naquele momento que tinha que começar jogando assim. O Vila hoje, no primeiro tempo, foi exatamente o time que a gente e também a torcida acostumou, principalmente no primeiro turno, nos grandes jogos. Foi realmente um trabalho que você identificou que o Vila precisa começar a jogar dessa maneira desde os primeiros minutos? E eu queria que o senhor explicasse a mudança da volta para o segundo tempo. Foi uma estratégia recuar um pouco e chamar o Mirassol para trabalhar no contra-ataque? Bom, primeiro em relação à marcação em bloco alto e essa identidade do Vila. Jogando dentro de casa ou fora, a gente identificou isso, aquilo que foi construído com o modelo de jogo e é a forma como eu gosto. As minhas equipes marcam em bloco alto, a primeira linha batendo lá no meio campo, empurrando a segunda linha para atacar a marcação e os atacantes com muita intensidade na pressão sobre a bola. Então a gente identificou sim que tanto o jogo contra o Juventude e o Havaí nós não fizemos, por isso que sofremos o primeiro tempo, o segundo tempo conseguimos ajustar e colhemos o resultado desse trabalho de vestiário. Nesse jogo foi importante a conversa com os atletas e a execução do trabalho. Anteontem nós no CT executamos exatamente o que precisava ser corrigido, que era voltar nessa marcação de intensidade de bloco alto. e eles fizeram, se entregaram ao máximo e o resultado apareceu. E em relação ao intervalo, nós sabíamos de que com o 2x0 a equipe do Mirasol se lançaria à frente. E aí eu quero também ressaltar o excelente trabalho do Mozart, porque é uma equipe muito bem treinada. Pelo tempo que ele está lá, ele completou, se não me engano, um turno na rodada passada e no jogo de hoje, acho que voltando o retorno, tendo praticamente o retorno iniciado hoje com ele. E um trabalho muito bom. Um time sabendo as movimentações pré-definidas, nós conseguimos anular o Gabriel, conseguimos anular o Chico, o Danielzinho e a bola não chegava neles. Então a gente conseguiu fazer essa leitura e no intervalo a gente trabalhou realmente até por questão de jogos em sequência, reduzir o campo e jogar em transição. Tanto que o Brito acabou entrando no decorrer da partida para que pudesse ter essa transição, o Dantas para poder suportar e segurar o jogo um pouco mais lá na frente, e o Cristiano para que desse essa transição de defesa para ataque. Encontramos duas a três bolas, precisa ser melhor trabalhado, não deu tempo ainda para fazer esse trabalho de transição com o grupo, mas eu quero parabenizar o que ele tem cara. Organizou, nós não sofremos, o Mirasol teve maior oposta no segundo tempo, teve maior volume intermediário, mas eu acho que até mesmo mais efetivo no segundo tempo nós tivemos na transição duas ou três, mas precisa ser melhor trabalhado para ser melhor executado. Assim nós trouxemos uma estratégia para reduzir o campo, cansar menos e tentar fazer o terceiro ou quarto gol numa situação de transição. Marquinhos, sobre o seu comando, duas vitórias agora, o empate, o time fez a parte dele, voltou ao G4 e agora, claro, vai cercar os concorrentes aí no sábado, mas a importância dessa vitória em casa, do time voltar a essa quarta posição e já vislumbrando esse jogo tão importante, né, contra o Criciúma, o Donato, acho que passou 20 rodadas aí pendurado, levou o cartão agora, já é um desfalque aí para essa partida, mas queria que você falasse aí da importância desse jogo, se vai secar os concorrentes no sábado e já pensando aí nesse confronto direto contra o Criciúma. Uma vitória importante, eu digo que dentro de uma competição tão longa como é a Série A, ou a Série B de 38 rodadas, você tem que saber estrategicamente jogar pequenos campeonatos, né, e aqui já estava muito bem definido, muito claro isso. Então nós temos as nossas metas, independente dos adversários, nós temos que buscar vencer as nossas competições e desde que eu assumo, são todos jogos aí praticamente de confronto direto, né, foi assim com o Juventude, foi assim hoje com o Mirasol, será assim contra o Criciúma, e o Havaí numa ascensão desde a chegada do Barroca. Então foram jogos difíceis, no tabuleiro de xadrez as pecinhas sendo mexidas, porque enfrentei grandes treinadores, né, foi assim pelo Juventude Carpini, foi assim o Barroca e agora o Moza. Então pra mim é muito rico isso, faz com que o treinador desse lado tenha que estudar, tenha que trabalhar, tenha que evoluir. Então são embates importantes, né, que fazem o profissional crescer. Mas não vamos secar ninguém, essa é a verdade, nós temos que continuar na nossa caminhada, vencendo os jogos pontuais que vão ser vencidos, dentro da nossa competição interna aqui que nós temos muito bem claro, muito bem determinado. E aí, se for da vontade de Deus e nós seguirmos aí com essa batida, com essa pegada, com essa entrega, lá na 38ª aldada que eu tenho falado, não adianta você pisar o campeonato inteiro no G4 e na 38ª, tu tá fora. A gente tem que ter equilíbrio, né, na 38ª, estando entre os quatro, eu diria que é um título conquistado. E eu quero agradecer aos torcedores, eu acho que eu faço aqui uma ressalva positiva pelo que a torcida fez, do primeiro ao último minuto, da primeira à última bola, o quanto comemorou, o quanto vibrou e nós precisamos dele. Eu acho que independente do horário, independente do adversário, independente do momento na tabela, nós precisamos do nosso torcedor. Então, essa mensagem é para o nosso torcedor que venha, que compareça, porque o que nos motivou a vir para esse desafio não foi financeiro, foi justamente esse grupo, essa entrega dessa diretoria, do Hugo Presidente, do Frontini, eles foram muito leais, muito sinceros, muito honestos. Mas, em especial, o que eu vivenciei em dois momentos contra o Vila Nova. Foram duas Copas do Brasil, uma saindo classificada daqui no jogo de Serra Dourada, com Juventude, e uma sendo eliminada aqui no Ovo. E a torcida me chamou muita atenção. Então, nós precisamos de você, torcedor, junto conosco, independente. Venha, pode até não ter gostado do jogo, deixe para o final da partida para fazer suas reclamações, mas esse grupo merece você, junto conosco, jogar, incentivar, essa sinergia arquibancada-campo, nós sentimos ali, o torcedor precisa e o jogador sente. Então, é importante estar junto nessa caminhada aí, precisamos de vocês. Ô Marquinhos, o Vila já jogou com dois centroavantes, já jogou bem ofensivo com quatro atacantes e hoje a gente viu uma formação tradicional 4-3-3 com o Lourenço, que geralmente seria o segundo volante, como o terceiro jogador de meio campo. Foi uma formação, assim, que você já pensou também para o próximo jogo? Porque lá o Vila talvez não tenha como se expor tanto, né? O Criciúma usa o Heriberto Rios como o Vila usa aqui, né? A galera fica muito perto, é uma pressão muito grande. Então, você fez essa formação. Pensando nisso também, é uma necessidade para o próximo jogo de ter um meio campo com mais marcação e outra aqui para fechar, o Henrique Almeida está reclamando, não da substituição, mas acho que o time recuou muito. Como é que foi a conversa ali na saída dele? Uma vitória dessa tão importante, eu acho que é uma situação que não precisa ser polemizada. Eu creio que ali na saída do Henrique não foi, na verdade, o que ele estava na saída dele, não foi pela saída do jogo, né? Foi justamente por uma ação que ocorreu lá do lado do Marcelinho, em que nós não acabamos não ajustando a marcação, né? Que ele cobrou e não houve o ajuste que nós tínhamos falado no intervalo. Foi só isso, mas nada de polemizar, pelo contrário, né? O Henrique eu conheço desde os 14 anos, foi eu quem o aprovei lá no Atlético Paranaense, depois levei para o São Paulo, o levei para a Seleção Brasileira, Sub-20, ele foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-20, né? O Oscar foi o artilheiro na oportunidade, no Mundial Sub-20, 2011, se eu não me engano. Depois trabalhamos juntos, no Curitiba, o levei no Amérito, então conheço bem e sei do potencial dele, né? E ele está numa crescente, assim como todos os demais jogadores. Então a gente, jogo a jogo, a gente vai montando a estratégia, eu vou conhecendo cada jogador individualmente dentro das suas características, para que a gente possa aproveitar o melhor deles, e aí o grupo fomentar e qualificar e evoluir. Acho que individualmente você evoluindo o atleta, não só o atleta, mas a pessoa, acho que coletivamente, como grupo, a gente acaba ganhando. Então eu tenho feito isso desde que eu assumi, a cada rodada eu vou melhorando, né? O conhecimento desses atletas, procurando utilizá-los da melhor maneira dentro de estratégia de jogo, né? Acho que o futebol tem que ser enxergado dessa maneira, é modelo e estratégia, independente da plática, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, porque tem dois momentos no futebol, que é com a bola e sem a bola. Então o nosso time sabe hoje muito bem daquilo que eu quero com a bola e sem a bola. E eu acredito que a cada jogo a tendência está evoluindo, né? Está melhorando. E agora um jogo difícil, como bem colocou, o Criciúma é muito forte lá dentro do Heriberto Rios. O Tenkat tem feito um trabalho de dois anos à frente do comando, pegando o time lá na segunda divisão do Catarinense, na Série C, né? Levando para a primeira divisão, conquistando título, né? Colocando o time na Série B, ano passado foi postulante ao acesso, esse ano está sendo novamente, é um grande trabalho, eu conheço desde as categorias de básica, quando eu comandava o atleta paranaense no Irati, depois eu no Curitiba e no Londrina, né? Disputamos título estadual, inclusive, eu no Curitiba e no Londrina. Então nos conhecemos bem, né? É um grande treinador, um grande caráter, é um amigo e vai ser um embate difícil, mas estamos preparados, perdemos donato, né? Mas aquilo que eu digo, eu não lamento o atleta que sai, eu valorizo aquele que entra. Eu acho que o Marcondes é um atleta que está preparado, os dois Iagos, seja o Iago Seno ou o Iago Mendonça, são profissionais que chegaram bem, né? Então a gente vai, tem aí esses dias aí para fazer a leitura, tomar a decisão, que Deus abençoe que possa ser a melhor decisão em prol do Vila Nova, mas todos estão preparados e o grupo está cada vez mais fortalecendo e ficando cada vez mais fechado para entregar ao torcedor, ao torcedor um grande resultado ao final da temporada. Vamos na nossa caminhada, jogo a jogo, para que possa, na 38ª, colocar o Vila entre os quatro. E até em cima disso, Marquinhos, dessa questão do objetivo, cara, você chegou e foi assim, foi muito atribulado para você, questão de faz duas sessões de treinos e estreia, faz três sessões e estreia, e faz para o segundo jogo, mais quatro sessões e jogo, e agora vão ser mais três ou quatro para o Criciúma. E aí depois, respira. Qual a importância disso para você, que embora não tenha chegado anteontem, mas assim, não teve nem muito tempo para respirar, qual a importância disso, pensando nessa questão de lá na frente, você ter esse espaço aí de 15 dias, 12 dias, né? Depois do Criciúma, para você até conhecer melhor a característica de alguns jogadores, trabalhar variações táticas, qual que é a importância disso, pensando no objetivo do Vila, Marquinhos? Muito bem observado. Eu acho que, justamente para que se possa, que eu gosto, né, de estar trabalhando com dois a três modelos de jogo em sistemas diferentes. Então, vai ser um tempo necessário para que a gente possa fazer as correções, para que a gente possa também recuperar alguns atletas que estão com uma minutagem alta, e aí a gente já começou a rodar alguns para que se possa equilibrar, né, e ter um time intenso sempre. E esse espaço de 12 dias, acho que um, dois vai ser para recuperar, nós vamos ter nove, tirando menos dois para o pré-jogo, vamos ter sete dias, é uma semana. Que no futebol brasileiro, isso é uma pré-temporada, né, e a gente sabia do desafio, né, acho que quando o Frontino me ligou, o Hugo me ligou, e quando eu disse a eles a maneira como o Vila jogava e a maneira como eu gostava, acho que encaixou, e os resultados têm demonstrado isso, né, então eu sou um profissional que eu amo futebol, e quando eu não estou à frente e no comando de nenhuma equipe, eu estou estudando, eu não estou de férias, eu falo que férias de treinador é no sofá com controle remoto e um caderninho, uma agenda anotando tudo, série A, série B, série C, então tem um banco de dados com as minhas anotações, táticas, técnicas, né, e isso ajudou muito. Quando eu chego no Vila, eu já conheço o elenco estudado, a gente consegue dar uma continuidade e uma evolução da equipe, né, e esses nove dias eu diria que nós teremos as sete a nove, vão ser muito bons, para que os atletas também possam ter esse entendimento que eu chamo de quebra de sistema durante o jogo, né, o jogo é fracionado. Hoje, o Mirasol, pelo tempo e trabalho do Moza, nos colocou numa situação, numa condição muito difícil na volta do intervalo, que ele estruturou um 3-2-5, né, empurrou uma linha de 5 em cima da nossa linha de 4, e aí eu tive que reposicionar o Ralf, mesmo não ter treinado essa situação. E aí é o que eu falo para eles, eu vou cobrar aquilo que nós treinamos. Então, se acontece alguma situação ali, o Ralf seria minha, não deles. Então, e aí é mérito deles, desculpe a expressão, mas é mérito deles, mérito dos jogadores atrás desse grupo, que o brilho do olhar deles está muito bonito de se ver. É difícil encontrar um grupo tão coeso e sabendo daquilo e aonde quer chegar e daquilo que precisa ser feito. Então, o grupo está de parabéns, e eu estou muito orgulhoso e motivado com o trabalho aqui no Vila. O Marquinhos, para fechar a sua entrevista, eu até observei que se me parece que no primeiro tempo teve um lance ali que a bola, que o jogador do Vila tirou uma bola para a lateral, você virou muito, né, e agora na saída, depois dessa vitória, como naturalmente tem que ser, só olhou para a arquibancada, só bate no peito, deu um abraço muito apertado no presidente, no Hugo, aqui na saída, e saiu para o vestiário vibrando muito. Eu fiz até esse relato ao vivo aqui na Bandeirantes. Queria que o senhor abrisse o coração agora, com pouco tempo, que o senhor está comandando o time do Vila, e falasse desse espírito vilanovense que o senhor já está incorporando. O time do Vila, a torcida é gigantesca, é uma torcida que sonha em chegar a uma primeira divisão. O senhor sabe do peso dessa camisa. O que tem sido para o Marquinhos ser o técnico do Vila? Gênero, eu agradeço pelas palavras, né, e agradeço pelo senhor, mas o senhor é Jesus Cristo. Então, assim, pode tratar normal, não tem essa situação, né, cara. E, assim, eu sou muito grato ao Hugo, ao Frontier, porque, né, tinha dois, três nomes de grandes treinadores, e aí eles foram muito claros, muito transparentes comigo, como eu falei na minha chegada, acontecendo não dando certo com um, com outro, acho que Deus prepara tudo no seu tempo. E quando eu tive a oportunidade de, fui convidado pelo Hugo, em 2016, 2017, eu não pude, e não gosto de quebrar contrato, acabei não saindo do clube qual estava, mas sempre acompanhei e torci, né, por aquilo que o Hugo vem fazendo desde a sua chegada aqui no Vila Nova e acompanhando. E é um time, uma torcida de massa, né, como você bem colocou, carente de grandes conquistas, e isso me motivou. No entanto que a conversa com o Frontier não durou três minutos, eu não pedi um real a mais daquilo que foi proposto. Eu não negociei contrato, eu aceitei o desafio, não negociei. E isso, pra mim, é um orgulho muito grande, eu agradeço ao Hugo, ao Frontier, a torcida do Vila, como me recebeu aqui, me abraçou, essa é a verdade, assim, é difícil, né, um treinador chegando num momento turbulento e fora de casa contra o Juventude, depois tem empate em casa, e a torcida abraça, e quando eu entro hoje no campo, o torcedor gritando o nome, o torcedor incentivando, isso é motivador. E eu sou um treinador muito enérgico na Bela do Cláudio, eu sou chato, eu falei, eu sou chato, eu cobro, né, treinamento em jogo pra mim é guerra, né, a minha família depende disso. Então, eu sou apaixonado por futebol, mas amo vencer. Então, não negocio resultado, pra mim, futebol é só ter uma verdade que é vitória. E aí a gente trabalha em cima disso. Então, tive lá em cima, né, tive aqui embaixo na Série C, a gente vai aprendendo com a vida, vai aprendendo no futebol o caminho conturbado como é, e a gente acaba tirando lições. E eu perdi minha mãe fazendo dois anos na Covid, e três meses atrás tive a perda do meu pai. E é difícil, né, mas Deus, desculpa. Deus dá força, né, Deus dá força, e não é fácil você deixar a família, a esposa, filhas, e pra esse desafio, e elas torcendo muito, né, pelo sucesso do Vila, pelo sucesso do esposo, do pai. E eu sou isso, eu sou família, eu sou muito concentrado no trabalho, né. Então, e ver o torcedor ali vibrando ao final, comemorando vitória, isso não tem preço, né. É Pedro? Pedro Marques, né, então assim, tomar um intervalo de dois anos, você perder referências aí, é, não é fácil. Então, é só Deus, pra que se possa ter força, minha família, minha esposa, a Cris, minhas filhas, Pietra e tal, elas que dão força, né, e fazem com que a gente tenha força e consiga continuar nesse processo. E eu sou apaixonado por futebol, agradeço a maneira como o grupo me recebeu, como o clube me recebeu, e estamos aí até, o contato vai até dia 30 de novembro, né, pra que se Deus abençoar e for da vontade dele, a gente seguir nesse caminho, é entregar ao torcedor uma grande conquista. E a grande conquista de uma Série A vai marcar, né, vai marcar como outros trabalhos marcaram, mas vai marcar sem dúvida nenhuma o nome na história do Vila Nova. Então, é isso que a gente pensa, pés no chão, muita humildade, muito trabalho, respeitando todo o processo que se tem aqui no Vila, respeitando o torcedor, e eu acho que futebol goiano, acho que é importante, né, é importante, o atleta goianense já esteve na Série A, o Goiás está na Série A, e eu acho que o Vila pisar na Série A, acho que fortalece o futebol goiano. Eu acho que isso é bacana, porque é um futebol forte, né, a gente vê aí a parecidência na Série C bem estruturada, o Anápolis também aí, né, seguindo a sua caminhada, buscando aí a Série C, então a gente fica feliz, que é um estado que respira futebol, são torcedoras apaixonadas, então eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, pela porta aberta pelo Hugo, né, a porta aberta pelo Frontini, e eu digo que Deus está no comando, está no controle desse grupo, desse trabalho. Valeu, muito obrigado professor, parabéns pela vitória, Marquinhos Santos, técnico do Vila, falando aqui no Papo dos Técnicos, na Band News Goiânia, 90.7 FM, youtube.com.br, Band News Goiânia, após a vitória do Vila, 2 a 0 para cima do Mirassol, gols de Rafael Donato, capitão colorado, e também do Lourenço, e até o gol do Lourenço, Marquinhos explicou a situação, né, do treino feito para esse segundo gol, né, do Vila Nova, no caso, na partida em que o Vila venceu há pouco o Mirassol por 2 a 0, Marquinhos Santos falou em nome de Vedacil. Vedacil, de Goiás para o Brasil, orgulho do povo goiano.